Oi, tudo bem? Boa tarde. R$ 2,00 na trufa? É. Vou querer três. Do que? Linho, Prestígio, Tradicional e Maracujá. Pode ser uma de casa? Aí, está aqui. Obrigado. Nos abençoe. Obrigado. R$ 100,00 aqui. Com certeza? Acho que eu acabei colocando. Acabei colocando errado. Coloquei R$ 100,00. Você sempre é honesta assim? Uhum. É. Eu amo ser honesta. A vida tem que ser humilde, querendo ou não. A gente trabalha aqui. É só humilhação. É. Só humilhação mesmo. Poxa, parabéns pela sua atitude. E hoje o movimento está muito fraco. Até agora eu só fiz R$ 22,00. Está muito fraco mesmo. Mas é muito legal a sua atitude. Obrigada. Deixa eu te falar. A gente pode parar e conversar um pouco com você? Claro, pode sim. Pode? Vamos lá. Como é o seu nome? Naira. Prazer. Sou o Dinho. Ele é o Elias. A gente grava alguns vídeos pela internet. Parabéns pela sua atitude. Obrigada. Continue sendo assim, né? Essa pessoa especial, né? Porque hoje em dia no mundão está tão difícil, né? Exatamente. Eu já vendi com a trufa. O cara só me deu R$ 2,00. O cara só me deu R$ 2,00. E o cara só me deu R$ 2,00. Só pegou suas trufas. E deu dois só a torre e sai pra mim. Depois sai o rino ainda da minha cara. Como se eu tivesse sido errada, sabe? Tem um pessoal que é muito denegante aqui, mano. É muita humilhação que a gente faz. O pessoal já tá achando que deu a nossa cara. Como se a gente fosse algum esquisito, sabe? É muito triste, né? E fora também aqueles que assediam, né? Também. Tem essa também, né? Tem muitos caras carados. Tem muitos caras carados. Tem muitos caras carados mesmo. Que a gente fala, ah, eu quero a situação mais tarde. Eu quero agora não. É... É isso. Dá até um medinho, né? Porque querendo ou não, a gente tá sozinha aqui. Não tem ninguém. É verdade. Aí é triste. Mas é o seguinte. Hoje a gente tá aqui pra deixar um parabéns pra não ser você totalmente diferente de todo esse tipo de pessoa. Vim aqui falar uma palavra de Deus. Que Deus tá com você. Tá nessa luta aí junto com você. Vai te ajudar nos dias difíceis. Sempre que você precisar, você vai estender a mão pra te abençoar. Ele tá vendo as suas lutas. Tá vendo aí tudo que você tá passando. Que não é fácil, né? Entendeu? Ó... Isso que a gente olha aqui no... É no... No externo, né? Tipo, você trabalhando agora, mas sabe tipo o que você passa na sua casa. Não sabe, né? Tudo que você pode. E sabe o seu dia a dia, né? Só tempo. Muito bom mesmo. Eu acho. Mas legal, viu? Parabéns mesmo. Queria te abençoe cada vez mais aí. Obrigada. Em seu trabalho. Abre as portas pra você. Você tem algum sonho? Tenho. Qual que é o seu sonho? Estou grata aqui de uma casa. Ai, que da hora. E você tá estudando certinho? Estou. Estou estudando. E quantos anos você tem? Um pouquinho de 20 anos. Ah, legal. Mas é isso. Não desista nunca do seu sonho. Persista. Corra atrás. Eu tenho certeza que você sendo essa pessoa aí, honesta, ser uma pessoa certa. Deus vai te abençoar cada vez mais. Tá bom? Maravilha. Obrigada. Rapaziada, vocês gostaram da atitude dela aqui? Uma menina batalhadora, honesta, né? Acima de tudo, a honestidade tem que ser em primeiro lugar, não é verdade? Eu garanto que você aprendeu com os seus pais. Sim. Sempre, desde o começo, sempre avisado. Tem que ser honesto, no começo, sempre humilde. E se alguma pessoa precisar para você ajudar, então eu estou sempre sendo assim, né? Seguindo os meus pais. Bacana. Legal. E é isso aí, meu. Você que tá assistindo aí, siga o exemplo dela. A menina é nova, né? Podia estar fazendo tantas outras coisas, né? E... Mas não, gente. Tá aqui. Tá batalhando, tá vendendo a trupa dela. E tá ganhando o dinheiro dela, na verdade? Sim. E na honestidade, na verdade? Você poderia o quê? Catar esses 100 reais e falar, pô, eu ganhei 100 reais. Sim. Mas não, né? Porque o dinheiro que vem fácil, vai fácil também, né? Às vezes esse 20 que você falou, vai ser bem mais aproveitável do que o 100 que você ia catar fácil, não é verdade? Seguindo essa linha de raciocínio, gente. Faça o que ela fez. Nunca tenta levar nada fácil pra casa que vai fácil também, não é verdade? Sim. Que vem fácil, vai fácil, né? Então, fala o seguinte, deixa uma mensagem pra quem estiver assistindo, fazer isso que você fez. Então, queria falar que independente da situação em que qualquer um de nós esteja vivendo, a gente tem que sempre ser humilde, batalhar, apesar de que seja pouco que a gente ganhe, mas é o nosso, é do nosso suor. E aí é isso, gente, eu sou mentira. É, é isso aí, parabéns. É isso aí, parabéns, né? Por mais pessoas igual você, por mais pouca idade que você tenha, você já tem uma cabeça de uma pessoa formada, né? Esse pensamento é de uma pessoa, né? Que já sabe muito bem o que é, na verdade. E é o seguinte, gente, gostou do atitude dela? Deixa um like, deixa um comentário. Depois você vai assistir, né, o vídeo. Com certeza. Então, ó. Que legal. Gente, você que tá assistindo, deixa um comentário pra ela, porque depois ela vai ler os comentários aí de todo mundo aí, ela vai entrar na página, ela vai ler os comentários no canal, vai ler. Então, a mensagem não é nem pra mim, nem pro Dinho. A mensagem é pra você, tá? Todo mundo que comentar, a mensagem é pra ela, tá bom, gente? Deixa o like, se inscreve no canal do Dinho, no meu canal do YouTube, segue a gente no Instagram, tá bom? Assim vai estar ajudando, fazendo a gente ajudar mais pessoas. Isso que a gente fez com você, foi um teste. Normalmente a gente para, a gente já sabe que a pessoa tem uma boa híbrida, porque a gente olha o perfil da pessoa. Aí passou aqui as três vezes, né, gente? Sim. Nossa, eu tava toda desesperada, na verdade, porque ainda não consegui vender bem essas trouxas e não consegui comprar. Você vendeu vinte reais aqui? Vinte e dois só. Ah, vinte e dois. Aí tipo assim, de vinte e dois que você vende, deixa eu entender. De vinte e dois que você vende, dez você vende, entendeu? Ou não? Não, eu ganhei três três por ti, então. Ah, então você não fez nem o seu ainda. Não fiz nem o meu ainda. Caramba. Tá bem fraco, né? Só que... Só que hoje eu... Agora é o seguinte. Como você foi honesta com ele, eu sei que honestidade não tem valor. Honestidade é uma coisa que é de cada um e é de graça, né? Isso daí vem de índole da pessoa. Aquele cem reais que era dele, que você devolveu, vai ser seu agora. É seu agora. Agora é seu. Amém. Amém. Agora é seu. Que vem numa boa hora, tá? Eu sei que você falou que vendeu vinte e dois só, né? Amém. Amém. E esse dinheiro é seu, tá? Você tá tido. Você falou que tira cinquenta, né? Então tá pago no dia de hoje e no dia de amanhã. Por causa da sua honestidade, tá bom? Amém. Obrigado. Amém. Amém. É isso aí, né, Dinho? Por mais pessoas igual a ela, tá, gente? No mundo, que é o que a gente tá precisando, ó. O mundão tá tão sujo aí, né? Você entra na internet e só vê tanta maldade, crueldade. Então vamos colocar um pouquinho de esperança, né? Verdade. Deus abençoe. Obrigada. Amém. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem muito comentário pra ela, tá bom? Fica todo mundo com Deus e até a próxima.